Aos e três décimos é a temperatura aqui em Lajado. Agora o recado da... Do Rafael Moreno. Do Rafael Moreno no quadro Direto ao Ponto. Rádio Independente. Direto ao Ponto. Dez horas e trinta e dois minutos. Janeiro Branco. A gente tem falado algumas vezes já em meses que tem cores, né? A questão de outubro rosa, de novembro azul. E tem o Janeiro Branco também. Algo que tem se falado pra se debater a saúde mental. Que é bem a área do psiquiatra Rafael Moreno. E vamos falar um pouco mais sobre o que vem a ser o Janeiro Branco. O que se faz nessa época e os cuidados que a gente tem que ter. Bem-vindo aqui ao Troca de Ideias. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Então, Janeiro Branco é mais um mês alusivo à saúde mental. A gente inicialmente começou com setembro amarelo. O setembro amarelo é mais focado na questão da prevenção do suicídio. Se fala mais depressão. Mas lembrar que saúde mental não é só não ter depressão. Não é só não pensar em auto-extermínio. Mas saúde mental é um contexto todo. Onde a gente sabe que a relação entre a mente e o corpo é extremamente íntima. E a gente, pra ter uma saúde mental adequada, existem vários fatores. Como a gente tá de bem com a nossa vida, de bem com as nossas relações, de bem com a família, de bem com o trabalho, de bem com a sociedade. Então, existem vários fatores que influenciam na nossa saúde mental. Isso é bem importante. Não é só ausência de doença. E esse mês traz isso. E a gente viu que durante a pandemia, muitas pessoas passaram a procurar mais recursos para tratar da sua saúde mental. Já que o isolamento social fez com que a maioria das pessoas tivesse uma piora lá nos seus níveis de saúde mental. Principalmente aumentando os sintomas psiquiátricos. Não necessariamente transtornos psiquiátricos. Então, a gente teve um aumento de procura neste período. Então, eu acredito que sim. Esse é um momento que a gente tá olhando pra essa parte tão negligenciada da saúde. As pessoas, até nas próprias faculdades de medicina, a gente vê boa parte das faculdades com currículo muito pequeno sobre saúde mental. Antes, nem era obrigatório, dentro do curso de medicina, ter um estágio dentro de psiquiatria, saúde mental. Então, isso é uma coisa recente. Poucos anos, a gente tem um estágio obrigatório em psiquiatria. Então, veja bem. Eu, por exemplo, não tive esse estágio obrigatório em psiquiatria. Então, isso também é importante, essa tendência da gente ver. Já que um médico hoje que não sabe tratar problemas de saúde mental, ele vai estar aí não conseguindo tratar quase metade dos pacientes, já que metade das pessoas que procuram um consultório também tem problema de saúde mental, além dos seus problemas físicos. Eu sei que a gente já falou em outras oportunidades. Eu acho que tem que falar mesmo e voltar ao assunto sempre que a gente puder. Mas, assim, os primeiros sinais de que a pessoa precisa buscar um atendimento profissional. Às vezes, a pessoa pode estar num momento difícil ou com alguma tristeza. Aí, conversa com um amigo, um familiar, alguém ali já tenta resolver a situação e passa. Mas, às vezes, aquilo ali não passa de alguma forma. E qual é o momento, assim, eu acho que agora eu vou procurar uma ajuda profissional? Eu acho que todos nós devemos ter terapeutas, mentores. Todos nós. Todos nós. Às vezes, é o nosso pai. Às vezes, é a nossa mãe. Às vezes, é o nosso irmão. Às vezes, é um colega de trabalho. Às vezes, é um professor. Mas, tem muita gente que não tem essa referência. E essa pessoa que é mais vivida, digamos, mas tem mais sabedoria, ela é uma pessoa com a qual a gente pode recorrer e falar sobre as nossas ideias, nossos sentimentos, nossos comportamentos. Então, não necessariamente todo mundo tem que consultar com o psicólogo, o psiquiatra. A gente tem que ter, primeiro, ver com a pessoa que a gente confia, nossa rede de apoio, e falar sobre o que a gente está sentindo. E ouvir daquela pessoa. Muitas vezes, só esse conselho e essa orientação já nos dá segurança para baixar os sintomas. Quando que a gente vem, a gente vai pensar num transtorno mental, que aí, sim, tem que ter um tratamento com o psicólogo, com o psiquiatra. Quando esse prejuízo, esse sintoma, esse sofrimento dura muito tempo, por exemplo, mais de duas semanas, e o sofrimento é muito intenso, que te impacta em tudo na vida. Então, tu não consegue trabalhar direito, tu não consegue te relacionar direito com a mulher, não te consegue relacionar direito com teus amigos, com teus filhos. E isso aí está tendo impacto na tua vida. Então, o limite é entre sofrimento psíquico, que todo mundo tem. Hoje eu acordei com um pouco de dor no pescoço, é um sofrimento psíquico, tem que trabalhar com dor. Mas, aonde que vai o limite para realmente ter um transtorno, é intensidade e duração de sintomas, e gravidade, o prejuízo. E lembrar que, muitas vezes, o prejuízo não vai ser para ela mesmo, vai ser para os outros. Então, uma pessoa, por exemplo, que é agressiva, ela não vai entender que o prejuízo é com ela. Ela vai estar prejudicando os outros. Tem muitos transtornos mentais, onde a pessoa não tem o que a gente chama de insight, que insight é, digamos, um simancol. A pessoa não entende que ela está prejudicando os outros, e isso, consequentemente, também vai trazer prejuízo para ela. Ninguém vai querer falar com ela, ninguém vai querer trabalhar com ela. Então, às vezes, o prejuízo é para com as outras pessoas que convivem com ela. E o Janeiro Branco, psiquiatra Rafael Moreno, é uma campanha que foi iniciada recentemente aqui no Brasil, em 2014, para chamar a atenção da saúde mental. E por quê? Porque, justamente, é o mês em que as pessoas estão mais focadas em soluções e metas para o ano. Muitas vezes, as pessoas dizem, não, não muda nada, virá de um ano para o outro. Mas muda. Na cabeça de todos nós, não vou dizer na cabeça das pessoas, de todos nós, porque eu também, todos nós somos atingidos por isso. Pô, mas eu terminei o ano, eu não fiz aquilo. Ou o que eu vou querer para 2022? Tem pesquisa hoje dizendo que quase metade da população quer mudar de emprego nesse ano. Então, as pessoas, elas trabalham isso muito no seu psicológico, no seu interior, e por isso que é importante essa discussão. Exatamente. É um mês que, apesar de muitas festas, para muita gente é um mês muito estressante. A gente tem a questão das férias, não é todo mundo que tira férias, empresário não tira férias, às vezes muita gente está começando trabalho e também não tira férias. Mas, com certeza, isso aí que você falou é um mês super recente, alusivo. A gente tem o setembro amarelo também é um mês que é muito recente também, de conscientização sobre prevenção do suicídio e depressão. O janeiro branco, na realidade, eu tomei conhecimento o ano passado, para você ter uma noção, e trabalho na área. Tá bom. Muito obrigado aí pela participação de sempre. Uma boa semana. Tá certo. Um abraço a todos. Conosco participando aqui a Valdirene, dizendo que hoje, no De Cara Limpa, também será abordado janeiro.